Olá, eu sou o Alphaloud e vou apresentar a vocês o Moondrop Shiroyuki. A Moondrop é uma marca chinesa, dessa vez eu vou estar falando de uma marca chinesa, mas dessa vez é um Earbud. E ele merece um destaque muito especial e eu vou falar no decorrer do vídeo. Fisicamente o Moondrop Shiroyuki tem uma construção melhor que a do Ry4S e a do Cabello Estelo. O Cabello Estelo tem uma construção bem mais frágil, o fio é bem fino, com a possibilidade de criar a memória e embolar em torno de 1 a 2 meses, se o seu uso for um pouco mais constante. Enquanto o Ry4S tem uma construção no cabo branco, inclusive que é na mesma cor que eu peguei o Shiroyuki também. Ele tem a construção muito parecida, a diferença é que o cabo do Moondrop tem um revestimentozinho, que eu acho que é silicone, enfim, e dá uma proteção um pouco melhor. A apresentação dele é bem legal, ele vem com um pote que parece um pote de creme para o rosto, um pote de Vick, e vem com um paninho, talvez para fazer uma proteção, uma limpeza nele, e vem com espumas reservas, o que é muito interessante. Em relação ao som, o Shiroyuki me impressionou bastante. Impressionou o quanto que ele é ruim, porque você toca música eletrônica, sons mais sintéticos, ele é ok para baixo, ele é mediano para baixo. É de uma qualidade de um fone da esquina, um fone de camelô. E quando começa a tocar sons mais exigentes, como rock, metal, meu amigo, é uma das piores experiências que eu já tive com o Air Bud. A separação de instrumentos é horrível, tem chiado, é embolado, não existe agudo, não existe agudo. Se tem agudo nesse fone da Moondrop, ele foi totalmente roubado e foi colocado nos Moondrops SSR e o SSP. Porque assim, normalmente quando você coloca Ear Buds e In-Ears nessa comparação, normalmente vai faltar grave nos In-Ears. E o que mais falta nos In-Ears é uma sonoridade mais quente, pois muitos Ear Buds acabam não tendo quase nada de grave, mas tem seus médios e agudos. É totalmente o contrário aqui no Shiroyuki. Ao invés dele ser quente, ele é febril, porque não tem agudo, você não consegue ter um pouco de brilho, porque no momento que você tem brilho achiado, achiado, eu tenho minhas suspeitas de que o meu fone veio com defeito. Porque se não tiver defeito nesse fone, cara, joga isso fora. Você que foi engenheiro da Moondrop e desenvolveu esse Ear Bud, você tem que ir para o RH, você tem que ser demitido, porque é muito ruim, cara. É muito ruim esse fone, muito ruim. E para piorar, ele custa R$50... Não, eu comprei ele por R$50 no desconto. Ele custa realmente R$70. Por R$70, você pode comprar dois a três fones como o Stellar ou o RPSU 4S. É um fone que eu não aguentei nem 20 minutos e esse fone não merece meu review por mais de 5 minutos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, comentem, dêem like e, por favor, me indiquem earbuds que tenham uma qualidade um pouco parecida com o RPSU 4S e o Stellar. Porque o Moondrop Shiro Yuki passa longe. A construção é boa, é melhor que a dos dois. A apresentação chega perto da do Stellar, mas o som não dá. O som é um dos piores fones que eu já ouvi na minha vida. E se tratando de fone barato, que não dá para ser exigente, mas é intragável ter um fone desse na sua coleção. Eu não sei como é que eu vou me desfazer de um fone desse. Provavelmente ele vai servir de qualquer coisa, menos para colocar os meus ouvidos. Muito ruim.